Estamos caminhando pelo centro de roupas, centros históricos. Bairros cheios de turistas. Paramos aqui agora pra comer uma pizza. A pizza aqui é quadrada, no metro. A gente compra as faixas. Um local muito bonito. As meninas estão agora avançando na pizza. E é assim, no meio da rua. As pessoas passando. São ruas tão estrelas que eu não sei nem como é que são esses carros que vocês estão vendo aqui. Estão conseguindo chegar aqui. Hoje é domingo, em Roma. Estão servidos? Posto dos viajantes pelo mundo. P Advocates pelo Amazonas é acome nessa meme. Para poder falar como é que eu sou um problema. Um vez mais oc수가 uma vez conversada que o gigante a fã, nesse momento da semana fazer de droga pra não ser ralinado,